Não precisei ser bandido pra entender o proceder Vi de perto a história do meu coroa e preferi não ser Eu preferi não ter uma peça pra me proteger Fica tranquilo sem me defender Nós é porra e détil, se pisar no meu calo vai ver Quer ser do crime? Entra pro crime Salve, salve rapaziada, já nem me ensino O bagulho é o seguinte, salve o som Ontem, tá ligado? Meu com mano flare Pela bagua, o nome do som, o crime Se você tá inscrito no meu canal e não é inscrito na bagua Tá perdendo tempo rapaziada Corre lá logo, se inscreve naquela porra Porque vai sair ainda só esse mês, tá ligado? Que ainda mais um som A palhazinha ainda do EP, você já fica Sabendo que em janeiro o bagulho vai ficar doido E em janeiro o EP sai lá Então já se inscreve lá no canal, valeu? E aproveita de ver lá o som, o crime Que tá bolado com mano flare E se você não viu também, negro, também saiu lá Vamos ao que interessa Isso também interessa, mas vamos ao que interessa Que eu vou gravar O Nicolás Walter soltou um som e eu não sabia Como assim? Eu vou gravar o react nessa semana Só de MC de Batalha Então já começam a pedir lá No Instagram lá os Os MC de Batalha que soltaram o som essa semana Que eu já vi que tem mais dois Então vamos pedindo lá, valeu rapaziada Som do Nicolás Walter O nome do som é Foco nisso Participação 24 por 7 Vamos ver Eu vivia uma vida sem objetivo Até encontrar o rap Quando entrei nas batalhas de rima Quando conheci a cultura hip hop E os guetos de sangue no intervalo das batalhas Me senti vivo pela primeira vez Uma batalha de rima onde sempre me dediquei E cheguei a lugares onde ninguém Que eu conhecia havia chegado Esse crescimento me trouxe amigos Inimigos Pessoas que me incentivaram E outros que tentaram me impedir No final Venci minhas maiores referências em batalha Ganhei fãs Milhares de seguidores Milhões de views Mas mantive os mesmos amigos Do morro da cruz pro mundo Vencendo as batalhas de rima Como venci nas batalhas da minha vida Mostrando de que Independente de quem seja Ninguém Eu disse ninguém Vai me impedir de alcançar meu sonho E agora eu tô vendo o final E agora eu tô vendo o final E agora eu tô vendo o final Tô vendo o voo no final Troquei a porra de um salário mínimo Por esse destino incerto Claro que isso eu faria Não me vendo por micharia Eu chego no estúdio Esqueço de tudo Focado em fazer esse grave bater Nas ganha bolsa Se tiver de muito Eu vou sempre botar pra fuder E agora já tá tudo bom Missão cumpria sendo do bom It's time to relax Porque um dia bate isso o som Eu vejo o futuro Dominando tudo Viajando o mundo Só com ouro puro A luz no fim noturno estendeu a mão Foi quando eu percebi que tava vencendo Eu saí de um mundo de depressão Com todo o meu sonho acontecendo São várias barreiras Saltar de grano Que não morre a vontade de acreditar Esse ano eu levo minha mãe pra Copacabana Então eu vivo pra poder ver tudo realizar Minha mente voa junto com a vontade De poder mudar tudo aquilo que vivo Olhar no público e casa lotada É o que sempre foi o maior incentivo Vinte e quatro por sete me colabal Fazendo vários hits pra bombar Desde o início eu tinha certeza Que essa porra ainda vai virar Foco nisso pai Meus manos diziam desde o início Yeah Tava pronto o príncipe Ainda vai pra quem vem do nada Yeah Take it easy Mas baby eu vou te buscar Vou te levar pro melhor lugar Uh Hey Olha como eu era Eu vim da sul Lembrei de quem fez por mim Multiplica a grana Que hoje tem pra dividir Hey Uou Vinte e quatro por sete Me colabal E agora eu tô vendo o final E agora eu tô vendo o final Uh E agora eu tô vendo o final Yeah Tô vendo o voo no final Eu achei a música Musicalmente muito boa Mas Eu acho que a pegada do Nicolás Walter É mais Bomber pra trap Tá ligado? Mas pelo flow mesmo Pela voz e etc Mas eu gostei do som O som ficou da hora Não tinha visto som nesse vídeo Quatro por sete ainda Massimo respeito Gastaram Tá ligado? Gostei do beat Mesmo achando que deveria ser Um bom bepa Um trap pro Nicolás Se encaixar Tá ligado? Mas Mesmo assim eu achei O beat bom Massimo respeito Gostei da produção Tá ligado? Do clipe A batalha que ele falou Mano Esse filho da puta ganhou eu O Orochi e Budipoca No mesmo dia Tá ligado? Filha da puta Massimo respeito Beijão o som do Nicolás Vejo o que vocês acharam Deixa o like de vocês Comentem aí rapaziada Quais os MCs que soltaram o som Tá ligado? Se possível de batalha Tá ligado? Os que eram de batalha E tão indo pro som Ou vice-versa Comentem aí Que eu quero fazer um react Na semana só de MC de batalha Tamo junto e misturado De um MC Vai no canal da Bagua Se inscreve Tem som vindo aí Tô cansadão Tô cheio de sono Tô gravando a beça Então vai lá que tá valendo a pena Tamo junto família Até E aí Tchau